Bom dia menina, a Aize iniciou na onde? Gente, todo sábado em Maroca tá onde? Maroca e o varão de água Supermercado, né gente? Será que vai vazar as coisas? A gente tá aqui pegando caixa também pra levar, né? Que a gente economiza uma sacola, isso aqui tem um buraco E é isso gente, viemos fazer as comprinhas de reposição da semana Quase todo sábado, gente, só dois sábados, no mês, dois sábados que a gente não veio Agora os outros sábados a gente tá sempre aqui repondo, né? Por que os outros dois sábados? Por que a gente sai por aqui? Ouvir, dá bom dia pra menina Dá bom dia Os outros sábados é o mês da compra, né? Que a gente compra mais, a gente fica duas semanas sem ver Um dia da semana da compra e outro semana E é isso gente, terminar de fazer minhas comprinhas Tô com visita lá em casa, Mara tá lá em casa Trouxe o irmão dela, a irmã E é isso gente Ó, leite 3,98 Eu sei que promoção é essa Semana passada também tava Ó gente, dois quilos de arroz, 14 reais Pega esse CP Misericórdia É isso gente, depois que eu falo mais com vocês Eu tô na correria aqui pra A gente ir pra casa que o Thiago ainda vai ter que sair Tá? Então é isso Então meninas, acabei de chegar em casa O Thiago já foi pro compromisso dele E gente, eu estou aqui criando força Então um calor Laís querendo sair Um calor meninas Eu vou mostrar pra vocês Vou mostrar meus visitantes Estamos com visitantes aqui Essa aqui é o que? É Laís Fala oi pras meninas Oi meninas Laís é irmã de Mara Olha a Mara lá Uma escuridão pra gente Tô com o seu lado Thiago Por isso que tá meio russo assim Fala Mara Oi meninas, tudo bom? Não reparem o cabelo que tá feio E tem também um irmão de Mara Que tá lá na sala Vamos mostrar pra vocês Duval Que é muito time né Mara? Aham Gente, por aqui tá um calor Misericórdia Aí gente Perdão aí a câmera embaçada Que eu tô com o celular de chave Fala oi Duval Oi Fala oi Yago Oi Oi Vocês tão vendo um filme de terror Yago? Eu também Você para de palhaçar Que você não dorme sozinho não hein Sem ver filme de terror Ela luta pra dormir Pedroso Tira isso E é isso gente Eu vou mostrar pra vocês As coisinhas que eu compro Porque a gente comprou Como eu falei com vocês Todos sabem A gente tá lá na reposição É gente Família grande Muitas crias Dá nisso Guarda roupa Que vida E é isso Vou virar a câmera gente Que eu tô aguentando Esse embaço aí Ó Tá vendo? É mais quando pega o reflexo Quando pega o reflexo Ela fica toda russa Tá vendo? Aí deu a melhorada Deixa eu virar aqui a câmera Pra mostrar pra vocês Gente eu vou mostrar aqui na caixa Perdão Sei que vocês gostam Arrumadinho na mesa Mas gente Hoje tá aqui uma agitação Correria minha mesmo Preciso lavar roupa Preciso não de coisa pra fazer Gente Aí até arrumar na mesa Vai demorar Tá bom? Aqui ó Comprei um papel toalha É Aqui gente Peguei Gente Olha o tamanho dessa alface Sabe? Olha o tamanzinho dessa alface Peguei um pezinho de alface Muito minúsculo Aí pegamos Manteiga né Três caixinhas Dessa de leite Aqui ó Tava três Vocês viram lá Três e oitenta Se não me engano Quatro reais gente Três e oitenta e nove Sei lá Três e noventa e oito Uma coisinha Peguei três caixinhas Três caixinhas Aí aqui pegamos Três bandejas Dessa de urgult De coco morango Três Três E lá dentro Gente Pera aí Peguei salsicha Hoje vou fazer um macarrãozinho Com salsicha Pra gente comer Hoje no almoço E macarrão com salsicha Macarrão com salsicha Salsicha Seis e sessenta e cinco De salsicha Essa salsicha é aquela Perdigão Gente Que eu amo Essa salsicha é uma delícia Essa salsicha aqui gente Eu faço ela assim Com um pinguim de óleo Aí eu frito ela Num pinguim só de óleo Aí eu vou gente Acebolo ela Enche de cebola Ai gente Eu amo Muito bom Aí peguei um peito De frango Que hoje eu vou Fazer janta Gente Hoje à noite Falei com o Mário É bastante gente Então fazer lanche Eu vou fazer um hambúrguer Tem que ser dois Pra cada um Porque Não é como a gente Comer um hambúrguer Na lanchoneta Meu hambúrguer é menor Aí pensei em fazer pastel Aí faço pastel Três pra cada homem Não vão querer três Não vão conseguir comer Só três né Ó o Flamara Quer saber Vou fazer uma panela De estrogonofe Né Mara Uma panela de arroz Batata palha E nós vamos jantar Aí gente Eu comprei um quilo De peito de frango E Aí aqui embaixo Aqui eu comprei Esse frango a passarinho Esse aqui tava na promoção Tava 10 reais gente Não é temperado Ó Frango a passarinho Aí aqui peguei também O Hambúrguer É Munitique das crianças Né Que é o Empanado E essa carninha aqui ó Pequenininha Pouquinha mesmo Só pra gente fazer Um filezinho Fritinho Um dia desse aí Como aqui a gente É menos Então Essa quantidade Dá pra gente fazer Mas uma vez só também E Peguei um óleo Tá gente Ainda tem óleo lá Mas peguei mais E agora eu vou mostrar Outra caixa a vocês Pedindo perdão aí Pra tá mostrando vocês Na caixa Mas gente É um evento mesmo É correria mesmo Eu vou aproveitar o sopo Pra botar a roupa na corda É Peguei agrião Agrião? Maré né Eu sempre me confundo Desde que mamãe era viva Mamãe Quem amava Maré Essa salada Minha sogra Ai gente Amava Gente Amava Minha mãe amava É rúcula Não Maré Agrião Agrião A chá Era rúcula Rúcula tem a folha inteira Comprida É agrião Agora eu sei Mas na época Mamãe era viva Ela pedia pra mim comprar Eu nunca sabia o nome Mas é agrião É que eu Peguei até Pra fazer junto com alface Porque alface é tão pequeno Que aí faz junto Aí Aqui gente Peguei dois Dois quilos de macarrão 7,50 né Mas eu peguei dois pacotes Por quê? Esse aqui é pra ficar Durante a semana E esse aqui Eu vou fazer hoje Um macarrão com salsicha Pra gente comer no almoço Os crianças gostam A besta com ketchup E é uma coisa rápida Eu ia trazer miojo Gente Eu ia fazer miojo Todo mundo Depois eu pensei assim Melhor fazer um panelão De macarrão Né Mara Isso aí Até melhor As pessoas comem melhor Porque gente De sábado Eu não me preocupo muito Com almoço Não Mara até sabe Que a gente come Que tem Almoço Eu não me preocupo De sábado Aí domingo Eu capricho Na janta Domingo eu capricho No almoço Na janta Aí eu vou fazer Por causa das crianças Né gente As crianças Tão que tem fome Né Não é como a gente adulto Oi Ó Trouxe um achocolatado Aí aqui peguei O suco Milho verde Pra mim fazer O estrogonofe Esse suquinho aqui Ó Peguei lá Aí esse suco aqui Trouxe cinco dele Tem de laranja E de uva Mas só tinha de limão Dessa vez Aí trouxe Então o Lucas Ama isso aqui Olha essa limonada Aí trouxe uma pra Maria Também Depois eu dou ela Suquinho de limão Só tinha de limão Aí aqui peguei O molho de tomate Que eu tô sem nenhum Eu tô sem É Eu não ligo pra molho não Gente Mas eu tô sem nenhum Olha O suco é de limão É de limão Fala oi pra tia Oi Oi tias Fala Você gosta de suco de limão? Fala oi meninas Tudo bem pra vocês? Qual é o seu nome? Maria Clara Maria Clara Ela já viu o suco de limão aqui dentro Ó Molho de tomate Eu não tô ligada Não tomo molho de tomate Mas eu gosto sempre de ter Você quer um suco de limão? Tia Toma Um suco de limão Bola na geladeira pra gelar Só tinha de limão Não tinha nem uva Nem laranja Peguei um batata palha Gente Vem comer com estrogonofe Mas ainda tem outro ali Mas aí vai dar Um só não daria Não Ó Cebola Dessa avemina Tomate Fiz ele dá Ó Essa quantidade de cebola Três reais O tomate está Mara O tomate está Treze reais o quilo Meu Deus Um creme de leite Tiago tá procurando Um hortifruti aí Pra gente ir Pra fazer nossas compras De hortifruti Porque tá difícil Um azeitão É Tia Cadê Ah Então bota Bota lá Bota lá na geladeira É mais Irmão Olha Eu peguei uma esponja de aço Que a gente A gente fala Que é bombril Qualquer esponja de aço É bombril Tá gente Qualquer esponja Pra mim é bombril Aí peguei arroz Arroz Gente Isso é pé Arroz Isso é pé Né Maria É Esse aqui é o que Esse aqui você não sabe Vai saber não Farinha Farinha É farinha de trigo Trigo E esse aqui Maria Esse aqui Arroz Não Peijão Peijão Você é muito inteligente E esse aqui Óleo Óleo Olha Mara O que que é óleo Alho Mas ela sabe o que ela tá falando É Óleo Tem mais aí Ó Que suco De laranja E aqui gente Tem mais aqui também Ó E esse aqui é o que Relante Relante Gente ó Um relante E esse aqui É outro Relante Gente ó É um Sprite Eu pensei que ia falar Que é água Mas eu É refrigerante de limão As crianças amam Gente O que subiu muito Isso aqui é o que Maria Mata o que Muz Então gente Esse inseticida Eu compro Por R$8,99 Vocês sabem Quanto que eu comprei R$12,99 Gente Subiu muito Por causa do aumento Da dengue E também gente Até o Repelente de Heitor Subiu muito Repelente também Subiu muito Aqui tá falando Mata rápido Mosquito da zika E da dengue Gente eu jogo isso aqui Na casa toda Jogo isso aqui Na casa toda Aí Aqui também ó É limpol né Vocês sabem Que eu amo Esse de coco Gente Eu sempre só compro dele Eu amo Eu uso em outras coisas Também Comprei o meu sabão em pó Que eu vou usar agora Gente Pra lavar roupa Vou lavar bastante roupa Agora Tô contando A Deus Se eu acho Pregador por aí Porque Heitor Lucas Pega meus pregadores Some com tudo Ó Esse em pó invicto aqui Gente Tem um cheiro tão bom Às vezes quando eu lavo A roupa Às vezes nem amaciante Eu coloco Eu lavo com ele Enxago duas vezes Na água pura Ainda tem um cheirinho dele Muito cheiroso E aqui gente Comprei o Água sanitária E é isso gente Gratidão a Deus Vamos orar As crianças estão pintando Lá pra dentro Espero que vocês Ignorem a grita Mas aqui é casa De vida real Deus nesse momento Pai quero agradecer Pelo pão de cada dia Quero agradecer Senhor Jesus Pelo prover Quero agradecer Pela minha alimentação Da minha família Senhor quero agradecer Pelo dia de hoje Quero agradecer Senhor pelo respirar Senhor Jesus Venha abençoar Cada família que está Me assistindo agora Senhor vem entrar Nos lares Pai Senhor vem trazer Tudo que essa família Que possa estar precisando Nesse momento Pode ser Senhor Que não esteja precisando Do alimento Pode ser Jesus Que sua dispensa Esteja cheia Mas pode ser Jesus Que esteja precisando Na área Senhor Jesus Da saúde Senhor vem tocar Na saúde Dessa família Desse alguém Da família Que possa estar doente Também possa estar precisando Senhor na área Senhor sentimental Senhor Jesus Vem restaurar casamentos Pai Noivados Namoros Senhor joga por terra Senhor Jesus Todo diabo Que entrar Dentro desta família Para trazer Senhor Jesus A tristeza A destruição Senhor também possa Estar precisando Na área financeira Pai Em todas as áreas Jesus Eu peço em nome de Jesus Que visite-se lá Em nome de Jesus Quero agradecer Pelo meu pão de cada dia Quero agradecer Pela força Que você tem dado Minha esposa Todo dia Jesus Colocar o pão na mesa Pai Eu não tenho palavras Para agradecer O teu cuidado Por nós Jesus Meu pai Sei que não somos merecedores Senhor Somos falhos Mas o Senhor A cada dia A cada manhã A tua misericórdia Se renove em nossas vidas Obrigado por tudo Em nome de Jesus Ah Ah Amém Eu tava orando Gente Eu tava quietinha Perto de mim Tava orando também Tia Ai Te amo muito Gente Quietinha aqui Acabou Agora é só sábado que vem Pra comprar mais Ih Jesus Pegou a sacola Gente ignora A sujeira no chão Porque agora A gente vai passar pó Vai lá Vai varrer o chão Acabamos de tomar café A gente tá bem cedinho E é isso Até daqui a pouco Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto